E por que que não? Por que não o que? Que não vai pagar. É médico da Unimed? Não, o que que eu faço? Eu marco no seu nome e e deixo lá. Acha ficar pagando? Eu falo, ó, marca aí pro vovô Anés, depois ele volta. Depois ela nem volta. Não, eu tô te perguntando pra você que nem vai fazer dia 28 que é segunda-feira agora, depois da manhã. Eu vou marcar. Então, ó aí, tá marcado lá pras 10 horas. Eu vou lá, eu chego dando risada, falo assim, ó, aqui é o vovô Anésio, aqui é o vovô Anésio. Faço o atendimento. Depois eu falo, ó, outra hora eu acerto. E vambora. Entendeu? O que foi, Ana Júlia? Que médico é esse? É da Unimed? Os quatro médicos aí. Os quatro. É da Unimed? Não. Tudo particular. E eu falo assim, marca na conta do vovô Anésio. E se não marcar no vovô Anésio, marca no do Tadeu. Ué. Por quê? Hã? Por que você tá balançando o pezinho? Hã? Ele pensou pra mentir, mas igual eu sei, nunca mais. Anda com mentira comigo. Ana, pergunta se eu dormir aqui essa noite. Pergunta. Vamos já emendar uma na outra aqui, ó. Eu vou, ó. Eu vou. Ó, é da Unimed. Os médicos são da Unimed. É tudo Unimed isso daí. Então, e ele fala pra mim que não é. É, mente, ele mente muito. É. Tá vendo? Que eu passo o pato. Tá vendo? Tá vendo? Ela te perguntou? Ainda não? Eu falei pra ela, pode perguntar. Pode perguntar. Falei pra ela. Ela queria saber se eu dormir aqui essa noite. Eu falei, pode perguntar. Que é? Não é não? Aí ela confiou em mim. Aí ela confiou. Ela falou, não, eu não vou perguntar, não. Olha o pezinho. Rapaz, é gravar um vídeo e medir a pressão. Pra ver se não... Se não deu alteração na pressão, meu. Tava 11 por 6. Vamos ver se não foi por 15 por 9. É, rapaz. Esse cara, esse neto, fica estressando o idoso. Essa é a verdade. Vovô. Eu só deixo você preocupado, né? Só palhaçada, né? É. E é tudo brincadeira. Tudo brincadeira. É tudo brincadeira. Ó, viu? Se você soubesse o quanto eu amo você... O quanto, ó, viu? Ô, o quanto você... Você esqueceu faz tempo. O quê? É. O que foi? Você não sabe o que macaca dizer, certo? Eu falo pra ela, ela não acredita também. Não. Eu peguei os meus dois. É, macaca é 17, né, Júlia? E o Vanesa? Ó, segunda-feira nós temos que sair daqui. É. Às 9 horas, 10 para as 9, por aí, viu? Rapaz. Segunda-feira. Beleza. Já tá tudo anotado, hein, vô? Tudo anotadinho, hein? Você já passou a limpo umas duas vezes para o papel. Não esquece. Eu pedi para a Mari. Já é o segundo papel que ele escreve esse negócio. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp para dar brindes e conteúdos exclusivos do vovô Nezio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo, porque você não vai arrepender. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp para o 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 WhatsApp para Obrigado.